Olá, inscritos do canal Verdades da África, hoje eu vim falar de um cantor moçambicano, 20 Fingers, que recentemente com sua música rivais, atingiu 1 milhão de visualizações em menos de 10 dias, ou mais ou menos 10 dias. Atualmente, o vídeo do 20 Fingers já conta com mais de 1.8 milhões de visualizações, o que merece uma homenagem. É lindo quando um cantor moçambicano, africano alcança números incríveis, e principalmente quando atinge um público estrangeiro fazendo com que a música moçambicana alcance mais pessoas. Mas vamos entender um pouco da história de 20 Fingers e alguns dos desafios que cantores moçambicanos têm passado para manterem as suas carreiras. Vem comigo para conhecer essa história. História do cantor. 20 Fingers é um músico moçambicano nascido em 2 de dezembro de 1988 na cidade da Beira, província de Sofala, em Moçambique. Desde criança, desenvolveu interesse pela música, influenciado por sua frequente participação na igreja, o que despertou sua paixão musical. Ele tem um irmão que também é músico e produtor, mas sua escolha de seguir a carreira musical não só deu por influência dele, já que eles não trabalham juntos nas suas produções. Além de cantor, 20 Fingers é produtor e compositor. Inicialmente, a música não era o sonho de Fingers. Ele apenas queria experimentar o canto e depois parar. No entanto, ao longo do tempo, as pessoas ao seu redor começaram a incentivá-lo, dizendo que ele tinha potencial e um dom dado por Deus, que não deveria ser desperdiçado. Com o apoio de familiares, amigos e vizinhos e membros da igreja, ele se consolidou na música e hoje reconhece a importância desse suporte. Hoje, 20 Fingers é um grande músico, agradecido a Deus por estar nesse caminho e sem arrependimentos. Ele também participou de vários shows e participa até hoje adquirindo experiência ao longo de sua carreira. 20 Fingers enfrentou muitas dificuldades ao longo da sua carreira. Ele já foi rejeitado por rádios, televisões e até por alguns artistas. Passou por momentos de humilhação e, em certos pontos, pensou em desistir da música. No entanto, ele tomou uma decisão firme ao dizer, abre aspas, Deus está comigo e se escolhi este caminho e ri até o fim, porque sei que a estrada é longa. Só peço forças ao Senhor. É difícil acreditar que 20 Fingers vê o cantor angolano C4 Pedro apenas como um bom artista e não como uma fonte de inspiração, pois há muitas semelhanças entre as obras musicais dos dois, dizem alguns comentaristas. O sucesso dos músicos moçambicanos desempenha um papel essencial na promoção da cultura, identidade e história de Moçambique no cenário global. A música, como forma de expressão artística, tem o poder de transcender barreiras linguísticas e culturais, conectando pessoas ao redor do mundo. Para os músicos moçambicanos, esse sucesso vai além de uma realização individual. Ele representa uma vitória coletiva que eleva o orgulho nacional e fortalece a identidade cultural do país. Nos últimos tempos, as redes sociais têm desempenhado um papel crucial na ampliação desse sucesso. Plataformas como Facebook, Instagram, TikTok e YouTube têm permitido que os músicos moçambicanos alcançam um público global, sem depender exclusivamente dos meios tradicionais como gravadoras ou canais de televisão, o que aconteceu com o nosso irmão moçambicano. Hoje, qualquer artista pode lançar suas músicas, videoclipes e interagir diretamente com seus fãs ao redor do mundo, criando uma base de seguidores leais que ajuda a impulsionar suas carreiras. O alcance que a música moçambicana tem conseguido nas redes sociais é importante por várias razões. Primeiramente, ela serve como um vínculo de promoção cultural através da música. O mundo é exposto à rica diversidade de Moçambique. E tantos outros cantores têm se aproveitado dessas plataformas. O sucesso dos músicos moçambicanos nas redes sociais traz visibilidades e oportunidades econômicas. Com o aumento da audiência, surge a chance de fechar parcerias com marcas, realizar shows internacionais e até mesmo assinar contratos de distribuição com grandes plataformas de streaming. Isso cria um fluxo de renda que não só beneficia o artista individual, mas também outros atores da indústria criativa moçambicana. Além disso, a música moçambicana no mundo é uma forma poderosa de diplomacia cultural. Ela pode ajudar a moldar a imagem de Moçambique como um país vibrante, criativo e cheio de talentos. Em um mundo onde, muitas vezes, os países africanos são vistos sob uma lente limitada de desafios socioeconômicos, a música oferece uma narrativa alternativa que destaca a resiliência e a inovação para além da alegria do povo moçambicano. E 20 Fingers, com seu talento e perseverança, mostra isso hoje aos moçambicanos. Mas não isenta os cantores de Moçambique dos desafios. Desafios dos músicos moçambicanos Os artistas moçambicanos enfrentam uma série de dificuldades que impactam diretamente o seu sucesso e o crescimento da indústria musical no país. Entre os desafios mais significativos estão a falta de apoio do Estado, a infraestrutura inadequada, a pirataria, a ausência de um sistema de proteção de direitos autorais eficaz e a falta de oportunidades de capacitação e investimento. Esses obstáculos não apenas dificultam a carreira dos artistas, mas também limitam o potencial da música moçambicana de alcançar novos patamares a nível regional e internacional. A falta de apoio do Estado é talvez um dos maiores desafios enfrentados pelos músicos moçambicanos. Embora a cultura seja frequentemente mencionada como elemento vital da identidade moçambicana, o investimento real em políticas públicas que promovam e protejam a música local é insuficiente. Não há incentivos fiscais significativos para apoiar artistas emergentes, nem um sistema robusto de financiamento para a produção musical, como acontece em outros países onde o governo subsidia iniciativas culturais. A ausência de financiamento público afeta desde a produção da música e videoclipes até a realização de eventos e turnês. Outro problema grave é a infraestrutura inadequada. Há poucos estúdios de gravação de qualidade, falta de salas de espetáculos bem equipadas e uma escassez de escolas de música que possam formar profissionais capacitados. Além disso, a escassez de promotores de eventos que estejam dispostos a investir em novos talentos significa que muitos têm dificuldades de alcançar uma audiência maior. Sem essa estrutura de suporte, muitos artistas são forçados a investir do próprio bolso para gravar músicas, firmar videoclipes e promover seus trabalhos, algo que nem todos conseguem sustentar a longo prazo. A pirataria é outro problema que limita significativamente o sucesso dos músicos moçambicanos. A distribuição ilegal de músicas, tanto digitalmente quanto fisicamente, reduz receitas dos artistas, que já são limitadas devido à pequena base de consumidores com poder de compra. Sem uma estrutura de direitos autorais eficaz e a implementação de leis que punam a pirataria, os artistas enfrentam perdas financeiras que prejudicam suas carreiras e indústrias musicais. A falta de oportunidades de capacitação e investimento é também uma barreira importante. Há poucos programas de formação que possam ajudar os artistas a desenvolver suas habilidades e entender o lado empresarial da música, como gestão de carreira, marketing digital e negociação de contratos. Isso torna difícil para muitos músicos alcançarem o nível de profissionalismo necessário para competir no mercado global. Além disso, a falta de investimentos em capacitação limita a inovação e o desenvolvimento de novos estilos e fusões que poderiam tornar a música moçambicana mais competitiva e atraente internacionalmente. Essas dificuldades impactam negativamente o sucesso dos artistas moçambicanos, criando um ciclo vicioso. Desafios sem apoio adequado, muitos talentos emergentes não conseguem ultrapassar as barreiras iniciais. E aqueles que conseguem alguma visibilidade frequentemente ficam estagnados devido à falta de recursos de apoio contínuo. Enquanto isso, o Estado perde a oportunidade de usar a música como uma ferramenta de diplomacia cultural e de promoção internacional do país, além de perder os potenciais benefícios econômicos de uma indústria musical próspera. A superação dessas barreiras exigirá uma abordagem coordenada que envolva o Estado, o setor privado, a sociedade civil e os próprios artistas. E essa música do Twentfinger e o talento que ele apresentou é uma prova de que as coisas em Moçambique podem melhorar. Por isso eu trago este vídeo para exaltar e também para chamar a atenção do quão é importante a cultura de um país e os seus talentos, que hoje faz com que os moçambicanos sejam reconhecidos a nível internacional. Isso não é apenas uma música, é uma forma de interação entre pessoas. Twentfinger, parabéns e parabéns a todos os moçambicanos que depositam a sua confiança em talentos musicais e em outras formas de promoção da cultura moçambicana. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.